O Brasil Já mudou Ninguém pode duvidar Há um clima no ar Vamos nos ocupletar Não faz mal cometer Um deslize no poder Isso é bom, muito bom Veio mesmo empobrecer Aprendi a roubar Sem sequer me envergonhar Subornei, corrompi Pra chegar até aqui Se ganhei ou perdi Isso eu não tô nem aí Até o ano dos mil Teus problemas resolvi Aprendi a roubar Sem sequer me envergonhar Sem sequer me envergonhar Subornei, corrompi Pra chegar até aqui Se ganhei ou perdi Isso eu não tô nem aí Até o ano dos mil Meus problemas Meus problemas Meus problemas Meus problemas Resolvi Segunda Se ganhei ou perdi Meus problemas Meus problemas Meus problemas O que é isso?